E falei galera que eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje vamos reagir ao vídeo edição dorgas Neymar cantando a música do Irineu Do canal do Zeke Então bora lá reagir Não esquece que o primeiro link na descrição é o meu canal secundário Se inscreve aí, dá pausa aqui no vídeo Abre lá em uma nova aba E se inscreve lá E vamos pro vídeo aqui, tá? O canal de curiosidade Bora lá, deixa eu me ajeitar aqui na câmera Nossa, tinha que deixar pronto isso, né? E gol Bom galera, eu tô passando aqui no começo do vídeo Só pra pedir a vocês Uma meta de 150 likes, beleza? Essa é a minha primeira edição dorgas que eu faço Então mano, eu peço o apoio de vocês E se vocês gostarem e quiserem mais Deixa o like aí, também comenta Que vai estar me ajudando muito, beleza? E mano, se vocês gostarem realmente eu vou trazer mais, ok? Mas então para de enrolação aqui E fique com o vídeo Meu Deus, parou Meu Deus, parou Acho que eu já vi esse vídeo Meu Deus Abriu a marca da... Se fuder É engraçadinho pra caralho, né? Filho agora, vem engraçadinho Tomou uma jabuticada Aê, olha Aê, bugão Tu falou que eu só falava demais Não tinha nenhum Olha só Abriu a casa quatro vezes Olha O tamanho de um bicho Tu vai para o Cic Tomar o teu mal de sorte Eu vou tomar o meu sozinho, olha Eita, porra Vai dar alguma merda, né? Eita, quem é filho agora? Quebrou, Jesus Se fudeu Ai, deu, vida Fala galerinha Tô aqui pra lançar uma notícia pra vocês Em primeira mão Vou gravar meu primeiro álbum Pera Vou dar uma palhinha pra vocês E vocês vão ficar conferindo aqui Especialmente pra todos vocês, hein? A música se chama Irineu Junto aqui pra escutar e analisar também Você não sabe nem eu Elvins Nossa, mano Que cheirinho de sexo Que cheirinho de sexo Que cheirinho de sexo Que cheirinho de sexo Seu boto Seu boto Seu boto Ela pede sorca Seu catu 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 Ela gemigosa Mas que filha da puta Chega Nem mais Como música É um bom jogador De futebol Mãe, tá Cê tá pagando É teu pé Mãe, tá É Mano, né É rápido Mãe, né Mãe acabou caraca acabou do nada bom galera que foi o react do vídeo do edição d'orgas neymar cantando a música do urineu do canal do zack como você mesmo disse foi seu primeiro edição d'orgas então cara ficou muito bom sim a animação do seu carinho no canto acho muito da hora e os vídeos e usou foi bom só achei que ficou um pouco curto e no final e acabou meio que sem sentido tipo do nada acabou o vídeo mas ficou bom edição deu pra dar uma risada espero que vocês tenham gostado também eu vou provavelmente fazer mais react do canal do zack se você gostou deixe seu like se inscreve no canal se não for inscrito segue as redes sociais vai estar aparecendo aqui na tela e também na descrição e não esquece meu link na descrição do meu canal secundário de curiosidades se inscreve lá que eu estou postando bastante vídeo lá então até a próxima tchau